MÚSICA MÚSICA Você que é honesto, tem mais sombrio, lugar de revolta Sou preso doloroso, vai sobreviver, que causa essa raiva Quem pode mais, vai sobreviver, quem pode mais, vai pisar em você Pisar em você Ele é só meu rumo, como um arco-íris, todo colorido Beleza, flor e amor, tigreiro e poder, estação virá Quem pode mais, vai sobreviver, quem pode mais, vai pisar em você Pisar em você Eles comem, vocês têm poder, eles bebem, você se sente Eles comem, vocês têm sono, eles compram, você cagam Você que é honesto, tem mais sombrio, lugar de revolta Sou preso doloroso, vai sobreviver, que causa essa raiva Quem pode mais, vai sobreviver, quem pode mais, vai pisar em você 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 Padre em você Obrigado.